Quer saber como você pode fazer a diferença para prevenir a entrada da nova praga do cacau e do cupuaçu, a monoiliase, na sua região? Aqui é o Minuto Sanidade Vegetal, levando a defesa agropecuária até você. É mais fácil do que você imagina. Para começar, nunca transporte partes das plantas, principalmente frutos e sementes de cacaueiros e cupuaçuzeiros de áreas onde existem plantas doentes ou sob suspeita. Fique atento e se informe sobre as áreas sob quarentena, pois é proibido retirar frutos e sementes dali. Se você é produtor de amêndoas de cacau de alta qualidade, classificadas dentro do padrão tipo 1 ou tipo 2, poderá transportar seu produto para fora da área sobre quarentena. Mas atenção, não basta somente o comprovante da classificação. Essas amêndoas deverão ser embaladas em sacarias novas de primeiro uso e a carga deve ser lacrada na origem. Além disso, o veículo de transporte deve ser fechado ou totalmente protegido por lona. Vale a pena lembrar que a monoiliase também ocorre em cacauí, cupuí, cacau azul, cacau cabeça de urubu e cacau jacaré. Vale ressaltar também que polpas de frutas congeladas dos hospedeiros da praga e as amêndoas de cacau processadas na forma de níveis podem ser comercializadas normalmente. Agora que você já sabe, faça a sua parte, informe as suspeitas e não transporte os frutos. É preciso conhecer para combater. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.